Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. Mais de mil armas de fogo foram apreendidas pelas polícias civil e militar nos últimos dois anos. E o fuzil armas de guerra com alto poder de destruição tem sido encontrado de forma comum nas mãos de criminosos. Eles entram aqui no Amazonas pela região de fronteira. O treinamento diário simula um confronto com bandidos. A polícia precisa estar preparada. Aqui no Amazonas a polícia usa pistolas como essas. Uma delas é a .40, que há pouco tempo recebeu um novo tipo de munição com um impacto bem maior na hora de um possível confronto com criminosos. É, mas de um tempo pra cá os traficantes de drogas têm usado armas mais potentes nas bocas de fumo e para transportar grandes carregamentos de entorpecente pelos rios do Amazonas. Uma dessas armas de grosso calibre é o fuzil de guerra. Os fuzis de guerra que vão parar nas mãos dos criminosos são do mesmo modelo usados pela polícia no combate ao crime organizado. Armas com um poder de destruição impressionante. O FAL 762, por exemplo, tem capacidade para 20 disparos e o atirador, se bem posicionado, pode acertar o alvo a uma distância de mais de um quilômetro. Todo o nosso pessoal do interior que estão vindo pra cá estão recebendo instruções de tiro, né, tanto do interior, né, tanto dessas operações conjuntas, né, que nós temos com a Polícia Federal, todos eles recebem instruções com essas armas, né, 762 e 556, que são os dois calibres fortes utilizados. De 2016 até janeiro deste ano foram apreendidas mais de 1.300 armas de fogo aqui na capital. Ano passado foram sete fuzis apreendidos e nos três primeiros meses deste ano o número chega a quatro. Isso é preocupante, constantemente são apreendidos fuzis, que são armamentos tipicamente utilizados em guerra, então isso tem sido uma constante e também a apreensão de, tem sido, muitos dos presos são de origem colombiana, muito provavelmente pessoas com treinamento de guerrilha, ou seja, pessoas que sabem utilizar esse tipo de armamento. Se o medo já existia, ficou ainda pior. É que, segundo a Polícia Civil, em abril do ano passado, o governo da Venezuela anunciou aumentar a milícia boliviana de 300 para 500 mil e dá um fuzil para cada integrante. O alerta da PC é que esses fuzis de guerra correm o risco de entrar facilmente no território amazonense pelo estado de Roraima, que faz fronteira com o país venezuelano. A gente sabe que ali em Roraima o PCC tem recrutado, isso é fato, tem recrutado venezuelanos que estão saindo da Venezuela e acabam ficando por ali, e isso, o PCC tem contato com o Rio de Janeiro também com relação a armamento, esse armamento ele pode estar passando aqui pelo estado do Amazonas e é uma preocupação nossa. Rios, áreas de fronteiras e estradas que ligam outros estados à capital são os pontos apontados como mais vulneráveis. Em julho do ano passado, depois de ver os criminosos fortemente armados que a polícia, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas adquiriu 70 fuzis em parceria com o Exército. É, mas até agora o estado não tem nenhuma operação ou estratégia de combate à entrada de armas de grosso e pequeno calibre no Amazonas. Então nós temos contato com os policiais de Roraima, contato com a Polícia Federal e Exército, é realmente uma preocupação e o papel nosso também é trabalhar com inteligência, prevenir para que uma situação dessa se instale aqui no estado do Amazonas. O Sinetran desistiu da obrigatoriedade do uso do passa-fácil em linhas de transporte coletivo. A medida seria para reduzir o índice de assalto nos ônibus. Uma audiência pública discutiu, vai discutir ainda, esse assunto. Pegar ônibus faz parte da vida de milhares de pessoas. Na semana passada, o Sinetran comunicou que a partir desta segunda-feira, cinco linhas que ligam os bairros a terminais de integração funcionariam apenas com o cartão passa-fácil. Ou seja, não receberiam dinheiro como pagamento da passagem. Mas é apenas uma fase de teste para tentar diminuir o número de assaltos nos coletivos. Eu acho um absurdo porque a pessoa não tem dinheiro e quando tem não aceita no ônibus. De acordo com o levantamento feito pelo Sinetran, foram registrados 3.844 assaltos em 2017. Já este ano, até março, foram 798 ocorrências deste tipo. 60% dos passageiros já usam o cartão em todas as linhas de Manaus. Com o cartão, vai evitar em grande parte os roubos aos coletivos, que é um problema muito grave. E também vai evitar o problema do troco, que é recorrente. Então, o consumidor que aderir voluntariamente a esse programa, a adesão é voluntária, só tem a ganhar. Foi depois de uma reunião com a Comissão de Defesa do Consumidor e a OAB que o Sinetran decidiu voltar atrás da decisão. Esse projeto é um projeto piloto com vistas a implementar uma cultura ao usuário do sistema de transporte coletivo, das vantagens de utilização do cartão Passa Fácil através do sistema de bilhetagem eletrônica. A Câmara se comprometeu em realizar uma audiência pública, convidar o Sinetran como outros órgãos, SMTU, Defensoria, Ministério Público, enfim, e órgãos de proteção de defesa do direito do consumidor. Essa audiência pública será solicitada em regime de urgência e vamos aguardar o convite para debater melhor esse tema, que é a mudança do sistema de bilhetagem. Para o vereador Álvaro Campelo, essa medida não vai diminuir o índice de assaltos dentro dos ônibus, já que os principais alvos dos criminosos são os passageiros. Certamente, para as empresas, é um grande benefício, porque ali não haverá circulação de dinheiro. Mas para o usuário do transporte coletivo, ele certamente continuará a ser penalizado. E essa, com certeza, é uma das nossas grandes preocupações, além do fato de que muitos cobradores temem pelas suas vagas de emprego. Este cobrador trabalha no sistema há três anos. Ele diz que é contra essas medidas porque muitos trabalhadores vão ficar sem sustentar suas famílias. Aqueles que só sabem fazer esse tipo de serviço, que não sabem fazer outra coisa, eles vão ficar numa situação difícil, porque a única coisa que eles aprenderam a fazer foi cobrar. Eles não têm outra profissão. Nos terminais, a maioria dos passageiros é a favor do recebimento do dinheiro dentro dos ônibus e contra a nova medida. Eu acho que numa parte, assim, vai ficar, vai melhorar, né, para os ônibus, mas não para a população. Caso que seja roubado a bolsa, o passe-fácil, não vai conseguir passar, né, não vai ter o dinheiro. Ellen Priscila paga a passagem em dinheiro. Ela disse que o pagamento em cartão trará prejuízos. Quem não tem tempo de chegar no Cineatran para tirar a carteira, passa fácil. E ter que, tá carregando praticamente, né, vai ser muito prejudicado. Um amazonense da Polícia Rodoviária Federal, de 43 anos, foi morto a tiros durante uma operação da Polícia Civil em Boa Vista. Foi na noite de sábado. Familiares e amigos pedem justiça e dizem que a vítima foi confundida com um traficante de drogas. O corpo do amazonense Ivo Seixas Rodrigues foi transferido de Boa Vista para Manaus na tarde dessa segunda-feira e foi levado direto para o Instituto Médico Legal, onde passou por um novo exame de necrópsia. Eu, particularmente, pareço íntegro por fora, mas é porque eu realmente estou tentando, com todas as minhas forças, aguentar a situação. Ivo era policial rodoviário federal e foi para Boa Vista no último fim de semana para encontrar uma antiga namorada. O agente estava hospedado em um hotel no centro da cidade quando foi morto com dois tiros no tórax durante uma operação da Polícia Civil Roraimense. Segundo a família, minutos antes do agente da PRF ser assassinado, policiais civis de Roraima prenderam um jovem de 23 anos em posse de 19 quilos de maconha do tipiscante. O suspeito disse aos policiais que no hotel onde Ivo estava havia um homem que faria o transporte da droga para Manaus. Por isso, a família acredita que o amazonense tenha sido confundido com um traficante de drogas. Não é fácil você encarar o fato de que seu pai, além de ser baleado e morto, é acusado de uma situação que você sabe que, de forma alguma, ele se envolveria. A PRF e a Polícia Federal acompanham o caso e devem solicitar imagens das câmeras de segurança do hotel, além do resultado de exames residuais. A PRF no estado do Amazonas e tanto a PRF de Roraima está acompanhando desde o início da operação para tentar esclarecer os fatos. Ivo Seixas atuava na PRF desde 2009. Ele trabalhava na jurisdição do Amazonas e deixa um casal de filhos. O agente também foi um dos fundadores de um clube de motociclistas e era apaixonado por motos. Na manhã de hoje, familiares e amigos prometeram seguir numa carreata em forma de protesto até o cemitério Tarumã, onde a vítima vai ser enterrada. Bom, vamos mudar de assunto? A gente mostra para você agora no boletim uma história de superação. Depois de perder um braço em um acidente de carro, Simplício Augusto descobriu na natação uma forma de recomeçar. O paratleta já possui mais de 200 vitórias no esporte. Em casa, Simplício se divide como concursado de uma empresa pública, maridão e no esporte. Em 2005, ele sofreu um acidente de carro, perdeu o braço esquerdo. Foi aí o começo de uma nova história. Simplício conheceu a natação em 2006. Ele foi descoberto por um olheiro. O hoje paratleta já possui mais de 200 vitórias. Treina diariamente. O aquecimento começa saindo de casa. Logo depois, se dirige ao local em que treina com o técnico. Aqui, ele nos diz que a nova vida se deu através do equilíbrio. Para mim, foi tranquilo. Eu tive o apoio de muitos amigos da minha família. E foi bem tranquilo essa parte de ter que viver só com o braço. Ele já conquistou campeonatos amazonenses, nacionais e internacionais. Agora ele se prepara para as para-olimpíadas em Tóquio em 2020. Mas antes, vai disputar o brasileiro em São Paulo já no mês que vem. São mais de 200 medalhas que eu tenho. E em 2010, eu consegui me tornar campeão brasileiro, nos 100 metros de borboleta e 100 metros de peito. E assim, foi uma conquista bem grande, né? Foi uma vitória, uma satisfação de poder ter conseguido. E agora os objetivos são outros. O objetivo agora principal é poder participar das para-olimpíadas em Tóquio em 2020. Aqui o treino é intensificado. No começo não teve muita dificuldade, porque as técnicas são as mesmas as de um atleta. Os números hoje são bastantes. Ele já participou de vários brasileiros de 2016 para cá. Já foi inúmeras vezes medalhista em Norte e Nordeste. Participou de Sul-Americano. Eu estou acompanhando ele desde 2016. Então ele tem um calendário bem cheio de competições. Isso porque ele é um atleta de nível mesmo. Consegue bater os índices e participar das competições importantes aí do Brasil afora. Enquanto uns reclamam da vida, outros se superam. Especialista na prova de peito, ele deixa um recado. Se não tiver uma solução de imediato, ter paciência até que possa encontrar uma solução e encontrar um caminho melhor. E olha, continue ligado na programação da TV em Tempo, porque daqui a pouco tem mais informação para você aí de casa. E é com a Marcia Lasmar que a gente conversa agora. Bom dia, Marcinha. O que é destaque hoje no Agora? Bom dia, Priscila. Tudo bem? Tudo tranquilo. Hoje a gente tem muitas informações no nosso programa da comunidade, como é de praxe, né? A gente vai trazer para você hoje a denúncia da comunidade, que hoje vem lá dos moradores do Grande Vitória, na Zona Leste. Eles denunciam que o bairro está esquecido. Esquecido. Ninguém lembra dos bairros, ninguém faz manutenção, ninguém corrige os buracos nas ruas. E o Valdir Adriano vai trazer todos esses detalhes durante o nosso programa da comunidade. Hoje a gente vai trazer que três rapazes, entre eles dois adolescentes, foram detidos pela polícia, suspeitos de assaltar passageiros de um ônibus, a linha 028. O grupo fugiu por uma área de mata, mas os militares frustraram a fuga do trio e conseguiram prender o homem e deter os dois menores. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual instauraram uma ação civil pública para investigar o privilégio a tratamentos de saúde de autoridades e pessoas da nossa cidade de Manaus. O prejuízo pode passar de 4 milhões de reais. Secretários de Saúde do período de 2012 a 2017 serão investigados pelos dois Ministérios Públicos, tanto o federal quanto o estadual. E a gente vai conversar sobre esse assunto hoje porque a gente sabe que todos têm direito à saúde, desde que essa saúde seja igual para todos. O tratamento médico tem que ser fornecido para você, Priscila, que está aqui acompanhando a gente, para você que está aí do outro lado, para mim, tem que ser o mesmo tratamento médico. E a gente percebeu que algumas autoridades e algumas pessoas da cidade receberam tratamentos privilegiados em hospitais fora da nossa capital. A gente vai trazer também o nosso quadro Manaus Selvagem. Hoje o Rodrigo Hidalgo disse para mim que vai ensinar, me ensinar, ensinar o pessoal de casa como pegar em uma aranha. O aracnídeo que semana passada foi destaque no nosso programa da comunidade, hoje o Rodrigo Hidalgo continua com esse assunto e vai falar de aranha hoje no programa e vai trazer aí como é que a gente manuseia aranha. Eu não quero aprender não, mas vou estar aqui na onda, aqui conversando com o Rodrigo Hidalgo, viu? Porque, olha Priscila, vou dizer uma coisa para você, viu? Eu que estava ali com aquele bicho seco lá nas minhas mãos, é ruim, viu? Não é fácil não, viu? Vou te falar uma coisa, vamos ver o que o Rodrigo vai aprontar para a gente hoje. Vindo, Márcia, mas você é uma menina corajosa, vai conseguir... Será? A gente tem coragem na vida, né? A gente tem coragem para viver. Agora vai ficar pegando ele aqui. Araquídeo não é muito minha praia, não, mas vamos ver como é que essa história vai desenrolar às 10h50 no nosso programa da comunidade. Você vai acompanhar depois, viu? Você vai estar na rua fazendo um reportagem, mas depois você acompanha aqui com a gente, assistindo o nosso programa ao vivo pelo Facebook. Está certo, Márcia. Obrigada. Obrigada. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho